DRIP DE NALAMBORQUINH E ela rebola pra mim Rebola pra mim, rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Eu juro que eu tô com grana Tô brisa sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom Big Mike Alva! Eita galera, no segundo fase da batalha! Bigão versus Alvaringa! Bigão vagabundo Tô ouvindo? Ó galera Eu gostaria de lembrar Que os campeões Não, só vai ter um campeão O campeão da noite Vai ganhar uma produção Audiovisual em forma de Lyric Vig Da Mindhunters galera A Mindhunters é uma empresa Audiovisual que trabalha pesado Tem clipe da aldeia Com esses monstros E o campeão vai sair com o Lyric Pô! Então família Todo mundo aí ó Já fica ciente que se for campeão Já tem que deixar uma música na bala Pra sair no Lyric hein? Na bala papai, vambora! Leica! Bora E aí? Eu quero o Impa É o único que sobrou É o único que sobrou Jóquem Pô! Que idiota Vai, fala aí Bob O bagulho de conta aí velho Ó, no 3 hein Vai! Bigão é o Impa Beleza 1, 2, 3 3 10 10 e 3 é 13 13 E aí? 13 E o varenga começa Demorou, bora Fechou a família Troca o biche Anexo Geralt com a mão pra cima Chega na Valle Andrade Puxa a vibe Ladrão da Leste Ei, 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 ei Puxa a vibe hein? Matos essesta Aí da Leste? Ai Iê Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Por isso que ele não tá rimando Tá explicado Entende Ah Aí Mano, esse é o Andrade bugado Chegou rimando, cê perde a linha Ei, o Big Mike, cê sabe, mano, que agora ele já caminha Ei, mata esse cara, caminha Mata esse cara, caminha O Andrade caixando no beat é igual o Big caixando Numa novinha, não sabe, não acerta o buraco Cê sabe que apanha pro pé, que cê é fraco Quanto que eu rimou agora, te amassa o moleque Cê volta até pro massacro, me chama de seu pai Te mato agora, mano, tá ligado que a magia é vigora Enquanto o Bigão vai rimando com a vinha Sabe, engano, que ele agora é a gente ama que namora Eu tô rachando que o Bob riu O Bob namorava com a puta que pariu Deixa eu rimar, para de falar Na moral, e o Bigão, ele tá no cio Ei, ei Pode parar O Bob, ele tá no cio Vou botar aqui, velho Ei, pode ir Pode parar Vai aqui, vai Ei, vim aqui, mano Cê sabe que isso é sempre hit Como o Alva passou de fazer Se na primeira fase, perdo do beat Eu também quase perdi Mas não me dá conta, eu me contei Cê sabe, essa é a diferença Pestade, eu já tenho corona Aqui pra ser rei Alvarenga veio falar Que um dia, outro no cio Vai se fuder Cê estaria no cio Se uma novinha desce pra você Mas cê nunca tá Vale sempre te tentar Cê na maldade, meu mano Agora sou obrigado a atacar Você me falar Que eu me encaixo no buraco Tudo nada Veio falando de roda Alvarenga não é mais MC Nem gamer Viram fiscal de foda Isso que é foda, mano Você tá ligado, mano Que você é uma palhaçada Cê joga lá Uma longa inglesa risada O que a gente dá Dessa cara é risada Cê sabe, mano Mesmo dando a desencaixada do beat Vou rimar Fazendo essas rimas E você fala Caralho, roly shit Roly shit, têniquete Roly shit Bigonha Bigonha Big Mike, número um Alva, número dois Votação, valendo Vai, Biguinho Tá pau a pau São muito putólogos Cê só pensa maldade Pau a pau é foda Tá cinguinho Essa foi a votação mais acirrada Que agora O Bob deu risada do nada Galera, olha isso Essa foi a votação mais acirrada da noite Alva, um a zero Cinquenta e um vírgula sete Toma, mano Dez votos Alvarenga passou pra próxima Fase não Passou pro próximo round Passa, velho Caralho Isso mesmo Vamos lá Bora lá Tem que trocar o beat, Lucão Vale Os caras, pede de novo Ô Bob, volta aí Dá risada não Você vai trabalhar, Rubinho Ei, ei, ei Vamos lá Aí Ó O Bob passou a situação Que mais acirrada foi essa votação Mas eu acho que isso não é fato Porque Alvarenga ganhou de três Mas ele gosta de perder de quatro Aí Se entende o que eu tô falando Esse é o momento Que eu tô te atacando E eu te ganho no ataque Ou na resposta O Alvarenga é o número dois Porque é uma bosta Tipo Vou fazer o número dois no banheiro Sabe, mano Que você não é um cara cabreiro Eu represento a geração do subsaileiro Você também representa a dos malzeiros E isso você faz bem Mano Não desanima Jogar você faz bem Você é péssimo em rima Nossa, Bigão Pra que fazer isso com meu pessoal, velho Não leva pro coração Aí, Bigão Pra que fazer isso comigo, Bigão Ei Aí Você tá ligado Que essa aqui é a parada Mano Que eu faço a rima Essa aqui é a levada Você que é o Andrade Sabe qual é a levada Que você é uma bosta cagada Que entope a minha privada Amigo Você sabe quem lembra Que lembra Andrade e o Leozinho Que chega ao Alvarenga Que é a lenda Você até falou Que o Alvarenga É bom no lol E perdendo aqui na rima E cortando igual cerol Fala pra mim Porque não tem um dom Como o Alvarenga ruim na rima Se ele bateu Dez milhões na porra de um som Você tá ligado Que o pai é muito bom Você sabe é tipo eminente Se meu pai também tá bom Ó Fala o Bigão Ele falou de quatro Fala o bagulho agora Que você é sequela Passa a mão nas nossas costas Você é a manra no rabinho Você é a panha de quatro Porque você é uma cadela Sua linda Tchau Aí, pode me citar aí Nas ideias Eu fui atacado Você tá botado? Pode me citar o cara Meu Deus do céu, gente Alva, você está demais hoje Big Mike Você é lindo Ó Votação número um Big Mike Número dois Alva Tá valendo, hein? Tá acirrado de novo Caralho Mano, nós tá correndo Mano, nós tá correndo Passando Junto pai Eu tô vendo aí Tá gravando vários sons Tem algum pra sair já? Vai sair agora Acho que Mano, na primeira semana Solta o da prêmio Solta o da prêmio Que vai soltar seu som pesado Dia primeiro de abril Tô brincando Vai ser na primeira semana de abril E aí o bicho vai pegar, hein, velho Tô ansioso Você é monstro pra caneta, pai Obrigado Valeu Por ter participado Parabéns Eu que agradeço Vamos pra próxima E aí o bicho vai